O tal violeiro moderno Já estão usando na orelha brinco de argola Qualquer dia esses caras vão cantar de camisola Para os nossos filhos em casa é uma péssima escola Mas minha casa eu protejo discos desses sertanejos Não toca em minha vitrola Esses falsos sertanejos para se ouvir não dá pé Deixa o povo duvidoso, será que é ou não é? De fato a pinta deles não dá pra se botar fé As modas são sempre as mesmas Só traição de mulher Se jogam evoluídos, cada um pensa o que quer Mas na minha opinião, se isso for evolução Ela andou de marcha ré Esses joleiros modernos com tristeza é que digo Pra não ouvir suas modas Nem o rádio já não ligo Porque esses cantadores do sertão são inimigos Pois lutam pra derrubar o nosso costume antigo Mas quem trai o nosso povo tem que receber castigo Pois vamos ficar de olho Pra acabar com esse joio Que está sujando o trigo Que está sujando o trigo